Sustentabilidade, inovação, moda. Este é o pulsar da indústria textual nacional. 132 milhões é o investimento previsto para o consórcio BIT, liderado pelo CITEV, que foi selecionado pelo Fundo Ambiental para a Bioeconomia Têxtil no âmbito do plano de recuperação materiais a partir de recursos biológicos próximos profissionais do setor. Numa altura em que se discute o desinteresse dos jovens pela indústria têxtil, vamos ver como uma liderança de terceira geração pode dar o exemplo aos próximos profissionais do setor. Vem a daí! Honrar o conhecimento do passado com visão do futuro. Foi esta missão que Carolina Guimarães assumiu depois da morte do avô, o fundador da João Pereira Guimarães. Com o pai, com o braço direito, tomou as rédeas da empresa de Letra de Bali. Portanto, dizer que o meu hotel era uma fábrica texto. As minhas tardes, eu ia de manhã para a escola e quem me ajudava a fazer os trabalhos de casa não era o meu pai nem a minha mãe, mas eram pessoas que trabalhavam na fábrica. E acabei por conhecer o processo quase do princípio ao fim. A transformação, passar de um fio para uma malha construída, com cor, com textura, isso é magia. E fazer parte desse mundo era uma coisa que eu sempre quis, que eu crescia a ver e que eu queria muito continuar e dar continuidade. A primeira preocupação de Carolina foi com as pessoas. A melhoria das condições de trabalho, com horários mais flexíveis e a renovação dos espaços sociais da fábrica, que já contavam com cinco décadas de idade, foram as prioridades. Entre mim e o meu avô separam nos 70 anos de diferença, não é? E isso acaba por ser um gap muito grande em termos de condições de trabalho, de visão de trabalho, do próprio mercado. As coisas abriram-se, nós neste momento temos um mundo que está aberto, as portas são todas nossas, é só entrar, não é? Na altura o meu avô não tinha essa capacidade. E portanto, foram todos esses bocadinhos que eu quis reunir e que vai ser um trabalho muito duradouro, não vai ser uma coisa imediata. E sempre foi uma coisa que eu soube quando entrei, que era, teria que ter resiliência e não desistir à partida, porque a mudança não ia ser imediata. O próximo passo foi diversificar o leque de finalidades para os produtos finais, um objetivo que a pandemia acabou por acelerar. A João Pereira Guimarães dedicou-se também à produção de máscaras com o produto em que são especialistas, as malhas Ketan. Acima de tudo, as malhas Ketan distinguem-se por serem indesmalháveis, ou seja, são utilizadas em produtos em que é essencial que elas não sejam destruídas. Isto é muito bom para produtos técnicos em que a resistência é muito importante. Z9 Máquinas transformam esta malha em diferentes formatos, com a opção de serem recicláveis e biodegradáveis e com a possibilidade de utilização sem fim. Desde forros, bolsos ou decoração para vestuário, equipamento de proteção, revestimento de tendas ou redes e até lixas para ferramentas de bricolagem. No final de 2021, a empresa conquistou a muito esperada certificação ISO 9001, que reconhece a rastreabilidade de todo o processo produtivo do fio à malha final. Para isto, houve um grande esforço de digitalização e modernização. As malhas Ketan são um nicho que poucas empresas fazem, tendo em conta que necessita de grandes quantidades de material para trabalhar, de uma infraestrutura grande, como a máquina que nós temos aqui, e que nem todas as empresas, nem todas as pessoas conseguem ter. E, portanto, acabou por... o mercado das Ketan, e a nível das empresas que trabalhavam neste mercado, acabou por afunilar também ele ao longo dos anos, pelas circunstâncias que também todos sabemos, com a abertura dos mercados e etc. E, portanto, nós achamos que ainda há terreno por explorar e por desgravar. Em 2019, a João Pereira Guimarães voltou às feiras com o objetivo de se internacionalizar. A ambição foi adiada pela pandemia, mas 2020 acabou por ser um ano de crescimento. Em 2021, a empresa produziu 130 toneladas de malha. A ideia era mostrar que ainda estávamos vivos e estávamos cá e estávamos a trabalhar com os mesmos quadros de qualidade e aquilo que sempre nos definiu. E, portanto, neste momento, para já, e tendo em conta as condições que ainda temos, que ainda não são muito boas para viajar, e, a nível de feiras, as coisas continuam a ser adiadas, entre o presencial e o virtual. A nossa aposta, neste momento, é no mercado interno e voltar a distribuir às confecções os nossos produtos. Começamos em 2022 com uma campanha comercial forte, a nível de distribuição de coleção por muitos players no mercado, nomeadamente a nível de confecção. E, portanto, estamos à espera que isso tenha frutos. E voltamos à João Pereira Guimarães para falar de uma grande ambição da empresa, alargar a equipa. Um dos projetos futuros da empresa com 60 anos de história passa pela educação das próximas gerações. Carolina quer abrir as portas a estudantes, miúdos e graúdos, para conhecerem todo o processo produtivo de uma fábrica têxtil. Há menos qualidade a empregados, que é verdade, muito menos qualidade, é que a tempo havia mais. Mas se hámos melhores agora, neste momento, hámos muito, mas muito melhores. E vamos com vocês a terem, vamos com os funcionários, porque é um dia que te deixe, que ia deixar a minha carreira ter aqui empregado, que fosse capaz, não é? Porque a minha grande virtude é gostar daquilo que faço. É muito difícil, hoje em dia, recrutar alguém para trabalhar. E, portanto, a maioria dos casos que eu tenho é de pessoas novas. Eu tento sempre recrutar pessoas novas, muitas delas, todas sem experiência. Nunca contratei, desde que estou cá, nunca contratei ninguém com experiência. Tudo sem experiência, muitos deles primeiro emprego, e eu acho que as pessoas se assustam exatamente porque não têm qualquer tipo de noção do que é uma fábrica. Saber fazer é importantíssimo e é cada vez mais valorizado e cada vez mais bem pago, que é uma das coisas que as pessoas também se preocupam, como é lógico. É essencial que as pessoas vejam, e tal como eu me apaixonei quando era miúda, pelas máquinas e pelo processo e pela magia do processo, dar oportunidade às pessoas também se apaixonarem. Tchau, tchau, tchau.